Hoje eu tô aqui com ele, Diogo Defante! Aê! Boa, cara! Ah, não, desculpa, confundi, é o Willi, meu Nicolete! Ah, não, também não, também não, também não. Eu trabalha... Eu continuei ainda, né? A gente trabalhava... Tu era lá na Das Bias também? Eu trabalhei e trabalhava na Das Bias. E podia beber em serviço lá também, não? Agora eu posso falar, né? Agora eu posso falar. Não, alguém tem que experimentar, né? E, cara, e assim, ó, outra garfo que eu tenho, mas é de evento em stand, mano. Ah, que vocês fazem muito também, né? É, a gente faz muito em stand, assim... A minha mulher fica louca, né? Então é porque é bom. A minha mulher fica louca. A gente tinha esse adesivo do símbolo que eu tava te falando antes, a gente tinha de colar a estrelinha antes. A mulher... Chapadona! Cola aqui, ó! Cola aqui, ó! E o Brasil? Aham! E aqui, ó! Pra ver se ia... Provenendo pro lado, pra ver... Tomou! Tomou! Tomou com o ar! O Defante aí não... Não perdeu o quê? E a tua mulher não viu dele. Lógico! Agora mesmo! Tá, né? De novo... Aí é o cas la at Hertor. Tá, né? E aí... E aí E aí Amém.